O Papa Bento XVI convida todos os católicos que a partir deste sábado e durante todo o mês de outubro rezem nas intenções dos doentes terminais A cada mês o Papa dedica suas orações a duas intenções, uma geral e outra missionária Para geral, o Santo Padre volta o seu pensamento para os doentes terminais porque no sofrimento deles somos sustentados pela fé em Deus e do amor dos irmãos Já a intenção missionária será para que a celebração do Dia Mundial das Missões faça crescer no povo de Deus a paixão pela evangelização e dê suporte à atividade missionária com oração, além de ajuda econômica às igrejas mais pobres O desfile anual dos diversos esquadrões do Corpo da Gendarmeria Vaticana por ocasião da Festa Patronal de São Miguel Arcanjo este ano foi mais especial pelo fato da entrega da bandeira histórica da Fortaleza da Porta Pia que será exposta no Museu Histórico do Vaticano A bandeira antes da apresentação do Vaticano foi oficialmente entregue pelo Príncipe Ruspoli ao Santo Padre em uma audiência privada na manhã desta sexta-feira Na entrega da bandeira estavam presentes o secretário de Estado do Vaticano o cardeal Tarcísio Bertone, o cardeal Giovanni Lajolo, presidente do Governatorato além de outras autoridades eclesiásticas A histórica bandeira da Fortaleza da Porta Pia será exposta no Museu Histórico no apartamento nobre do Palácio Apostólico Lateranense e depois será transferida para os museus vaticanos onde ficará exposta para visitação pública Em 1870, com a tomada da Porta Pia teve fim o poder temporal dos pontífices e a existência do Estado Pontifício Naquela ocasião foi tomada também a bandeira pontifícia que foi restituída recentemente pelo Príncipe Esforça ao Papa Bento XVI O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Tarcísio Bertone presidiu a Santa Missa pelos 80 anos de fundação da Rádio Vaticana celebrada nesta quinta-feira Durante a homilia, o cardeal disse que a rádio é um meio de comunicação tipicamente eclesial isto é, ligado em modo vital à Igreja do mesmo modo como o ramo é um só com a videira que o alimenta O cardeal agradeceu a Rádio Vaticana por favorecer as condições para que o homem de hoje abra o coração à sua presença salvífica e receba a mediação da Igreja desejada pelo Senhor como instrumento eficaz de salvação O prelado afirmou ainda que seu primeiro dever é aquele de difundir no mundo os ensinamentos do Papa de apresentar as razões da fé que, enquanto tais, vão além de qualquer visão ideológica e devem ter pleno direito de cidadania no debate público O cardeal Bertone disse ainda que não se trata somente de ser uma caixa de ressonância daquilo que faz e diz o Papa mas de tornar público fielmente a verdade ensinada pela Igreja principalmente em matéria de fé e de moral assim como são autenticamente interpretadas e ensinadas pelo Magistério o que 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 o